Você vai saber agora que para evitar aglomerações, a iluminação de Natal, que geralmente é a atração dos goianienses, este ano não vai ficar centralizada apenas na Praça Tamandaré, que é o ponto mais tradicional da cidade. Na Praça Tamandaré, os enfeites serão reduzidos, mas será mantido o túnel de luz, que terá cerca de 390 cordões com 100 micro-lâmpadas em LED. Hoje, iluminação de algumas árvores, devendo chegar a 500 mil em todo o espaço. Para evitar aglomerações na praça, a tradicional Vila do Papai Noel, que tem o presépio, o parque de diversão e o trenzinho da alegria, não será instalada este ano. A Prefeitura optou por colocar iluminação de Natal nas sete regiões da cidade, para que a população tenha perto de casa decorações, evitando o deslocamento e muitas pessoas em um só lugar.